Olá, graças e paz a todos. Tudo bem com vocês, meus amores? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, gozando de muita saúde e tendo muita paz em sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ledenir Oliveira, do canal Ledenir Oliveira Plantas e Artesanatos. O vídeo de hoje, meus amores, eu vou fazer o desafio pelo qual eu fui convidada. Luciana Soares, tá? Do canal Luciana Soares, me convidou para o desafio Planta do Bem. Eu vou plantar aqui nessas duas latinhas e essa planta do bem, daqui a um ano a gente vai atualizando, mas daqui a um ano a gente vai ver como está, como foi o desenvolvimento dessa plantinha. Mas a gente vai atualizando. Eu fiz essas duas, esses dois tons de verde, também fiz essa azul que está vazia, a amarelinha também está vazia, olha, também fiz aqui. E fiz essa branquinha que também já está plantada. Mas essas duas vazias e essa daqui não faz parte do projeto. A Luciana Soares, que ainda não conhece o canal dela, vai lá conhecer, que eu acho impossível. É uma pessoa muito abençoada e muito conhecida. Um beijo, Lu. Muito obrigada pelo convite. Ela me convidou para esse projeto, Prantinha do Bem, que foi criado pela Fátima Porto, que ainda não conhece o canal dela também, que é outra querida. Beijo, Fátima. Tá, meus amores, que ainda não conhece o canal da Fátima Porto, vai lá conhecer, tá, amores? Vamos lá conhecer o canal, os canais dessas duas meninas. Tem muito conteúdo, elas dão sempre dicas, são duas pessoas top, gente finíssima. Quem ainda não conhece, vai lá conhecer. Então, vamos para esse projeto, vamos fazer aqui, ó. Vamos plantar aqui e vamos plantar aqui. Aqui eu vou plantar a urostax, que eu tinha mostrado para vocês no outro vídeo. mas elas estavam pendentes e o sol bateu assim bem nos galhinhos, aí queimou, então ficou solto. Então, eu tinha que aproveitar. Então, eu vou plantar aqui. Aqui eu vou plantar sedum, sedum mcdouglin. Vou plantar aqui e aqui. E essas são os dois vasinhos de plantinha do bem. E esses dois vasinhos, né, depois de um ano sendo cultivado, eu vou atualizando e vou, quando fizer um ano que está plantadinho, eu também vou fazer uma doação. Eu vou dar de presente, vou presentear pessoas que moram no meu coração. Então, tá bom, meus amores? Então, vamos nós para esse desafio. Aí eu criei aqui, meus amores, essa latinha branca, já até plantei, tá? Que essa daqui só estou mostrando para vocês, mas ela não faz parte do projeto, tá? Plantei aqui, olha só, dois tipos de sedum, né? E essas duas aqui, botei já o substrato, aonde eu vou fazer o projeto. Vou colocar a mcdouglin e a orostache, aquela que estava penduradinha, que parece uma rosinha. Eu falei com vocês que eu não ia tirar, ia ver até onde elas iam, né? Mas o sol bateu, queimou, né? Elas ficam penduradinhas. Então, queimou ali o galhinho e eu tive que tirar, dois galhinhos. E tá aqui, essas duas vazias, não tem substrato, fiz uma amarela e uma azul. E fiz também, igualzinha essa daqui, uma vermelha. Só que eu já plantei o sedum bronze, tá lá na prateleira, tem que passar na chuva para poder chegar até lá. Então, deixa quieto, né? Mas eu estou mostrando para vocês aqui o que eu fiz. E vamos nós agora para esse projeto. Eu não vou mostrar eu plantando, eu vou mostrar depois que eu plantar. Plantinha do bem. Eu quero já, não sei, já tem bastante tempo que eu fui convidada, eu não sei quem fez e quem não fez. Eu vou deixar em aberto para quem quiser fazer. Quem ainda não fez, tá? Sinta-se convidado. É só dizer que veio aqui no meu canal, assistiu o vídeo, tá? E sentiu vontade de fazer. Tá bom, meus amores? Quem criou foi a Fátima Porto, quem me convidou foi a Luciana Soares. Tá bom? É um projeto lindo, maravilhoso. Plantinha do bem. Então, vamos nós. Eu vou plantar aqui nessas duas latinhas. E vou mostrar para vocês, tá? O resultado. E esse projeto, Plantinha do bem, daqui a um ano, né? A gente mostra como está. Mas a gente vai vendo. Durante o ano, a gente vai atualizando alguma coisinha para vocês. Tá, meus amores? E vamos nós, então, para a gente poder mostrar as latinhas plantadas, tá? Tá aqui já o substrato. Eu vou colocar as mudinhas aqui. E vou mostrar para vocês como elas vão ficar, tá? Eu não sei vocês, que eu sou suspeita para falar, né? Eu amei, gente, essas latinhas. Então, vamos nós. Eu gosto muito de lata, eu gosto muito de latinha. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Tem uma que está já velhinha. Olha. Ó, chega a estar já enferrujando, né? Mas eu gosto dessa latinha. Gosto dessa latinha plantada, eu acho uma fofura. E as plantas também, né? Ferrugem, né? As plantas, elas enferrugem. Então, ela fica trazendo nutrientes para as plantas. Mas vamos lá. Vamos lá, sem mais demora. Sem mais falácia. Vamos plantar nas latinhas que estão lindas. Quero mostrar para vocês rapidamente também essa coisa linda. Olha só. Eu fico encantada. Embaixo tem essas folhinhas menores e em cima as maiores. Antes de mostrar as latinhas plantadas, quero mostrar para vocês. Olha só que lindo, gente. Ele, quando chega um certo tempo, ele fica adormecido, né? Ele adormece. E você olha e fala assim, bom, perdi toda a planta, morreu. Mas, ela ressurge novamente, trazendo a sua beleza, encantando, né? Ornamentando a nossa vida. Olha só que lindo. Eu estou assim apaixonada. Eu ganhei um risomazinho, né? Que é uma batatinha. Agora, são várias mudinhas, né? Essa aqui é a mini. Gente, eu não vou nem poder falar o nome para vocês, que me deu um branco. Eu puxei pela memória aqui, eu esqueci o nome da planta, né? Mas, quem sabe, sabe de quem eu já estou falando, né? Dessa lindeza, sabe o nome. É que eu esqueci mesmo. Eu gosto de trazer os nomes, né? Que é bom. Mas, eu esqueci. Deu um branco. Então, agora eu vou mostrar para vocês a latinha plantada. Olha só como ficou. Essa aqui eu coloquei mudinhas, bem pequena, né? Da McDougall. O McDougall. Olha como ficou. E hoje é dia... 7 de fevereiro. Domingo. Então, é uma plantinha que a gente vai... Fazendo esse projeto e... No ano que vem, dia 7 de fevereiro de 2022. Nós vamos ver como é que ficou, né? Vamos ver o acompanhamento. São duas plantas que crescem rápido, né? Elas se proliferam muito rápido. Formam a colônia. Olha como ficou essa criança aqui. Que lindeza. Infelizmente, foi todas... Todas aquelas que estavam penduradas, né? Nessa rostática eu tive que tirar. Não queria tirar. Mas o sol bateu assim, ó. Entre o plástico, né? E a planta. Bateu aqui assim. Aí secou. Então, foram nessas rosetinhas maiores. Essas duas aqui. E eu tive, então, que trazer pra cá. Mas foi bem aproveitado, né? Então, ficou assim. A latinha plantada. Tá? Mais uma vez eu repito que quem quiser fazer, fique à vontade. O desafio tá em aberto. Tá? Fique à vontade pra fazer esse projeto. Eu falei desafio, mas é um projeto lindo. Tá? Da Fátima Porto. E fui convidada mais uma vez, eu repito, pela Luciana Soares. Que ainda não conhece essas meninas. Vão lá conhecer o canal dessas duas. Que são ótimos canais. Tá? Vocês vão aprender muito com elas. Tá, meus amores? Então, é isso. Quero agradecer a presença de todos vocês. Que estão comigo até agora. Tá? Assistindo o meu vídeo. Agradeço pelas visualizações. Pelas curtidas. Pelos comentários. Pelas inscrições. Tá? Agradeço quem chegou agora. Quem já está comigo há algum tempo. Tá? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Tá? Curtindo, comentando. Deixando o seu joinha. Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo, meus amores. Tá? O próximo vídeo vai ser, né? Vou dar continuidade à série Echeveria do meu cultivo. Então, até o próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.